Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Caio Nancel, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez aí, o tutorial vai ser relacionado a como formatar o A22, tá bom? Então, de início aí, pessoal, peço que você deixe aquele like, comenta, se inscreve, porque ajuda muito o pequeno canal aí a crescer cada vez mais, beleza, galera? Então, vamos partir aqui para o tutorial e deixar aí de enrolação, né? De início aí, o que é que eu vou fazer aqui? Esse vídeo aqui vai ser relacionado a como formatar esse aparelho, tá bom? Então, o cliente aqui acabou esquecendo a senha, a senha de bloqueio. Quando esquece essa senha aqui, você tem duas alternativas, né? Ou você lembra a senha para poder ter acesso, ou você vai lá e tem que formatar, galera. Só que para formatar é o seguinte, vamos lá. Quando você formata, ele vai pedir o e-mail e a senha do dono, né? Se por acaso você não lembra mais esse e-mail e senha, a gente vai ensinar também aí em outro vídeo, como desbloquear. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente vai estar formatando o aparelho. Lembrando, vai zerar tudo de fábrica, vai começar tudo de novo. Mas é melhor começar tudo de novo, né? Do que ficar com a senha e perder o celular, beleza? Então, vamos lá. De início, para a gente formatar, vamos fazer o que? Aqui é o aparelho, né? Observem que está nessa parte de senha. Eu vou tentar desligar ele. Vamos lá. Desligar, não desliga. Então, a gente vai ter que forçar a reinicialização do aparelho. Como é que a gente faz isso? Ó, pessoal, analise bem aí, porque é o seguinte. Quando eu apertar para reiniciar, é um procedimento um pouco rápido, né? Tem que fazer. Mas se você não conseguir de primeira, tenta de segunda, terceira, é que vocês vão conseguir, beleza? Então, vamos lá. Vou apertar o botão menos e o botão ligar. Esses dois botãozinhos aqui ao mesmo tempo. Eu vou ficar pressionado. Na hora que eu senti que ele vibrou, ou reiniciou, né? A gente vai rapidamente, solta o botão menos e pressiona o botão mais. Mas, eu fico pressionado o botão de ligar ainda, ó. Agora só que pressionado no botão mais, né? Vibrou, apareceu o botão, ó, power de novo. Foi o que eu fiz aqui. Na hora que ele vibrou, né? Peguei o botão power, soltei e pressionei de novo. Então, eu fiquei pressionado no mais lá. Vocês viram que é um procedimento um pouco rápido, né? Mas, não é complicado, galera. É só tentar novamente, beleza? Ó, eu poderia até explicar pra vocês aqui de novo, começar tudo de novo. Mas, alguns iriam falar, ah, tá enrolando pra ganhar visualização. Não, pessoal. O certo é explicar bem, né? Pra vocês entenderem. Então, vamos lá. Foi o que eu fiz. Apertei o botão menos, botão power. Vibrou, apagou a tela, rapidamente eu fiquei pressionado no botão power ainda. Só que, ao invés de estar no menos, eu joguei pra o mais, né? Depois que apareceu o nome Samsung, soltei o power e pressionei de novo. Mas, continuei apertando o botão mais. Apareceu essa interface, não faço mais nada, né? Solto os botões todos. Chegando aqui, o que é que a gente vai estar fazendo? Vamos ir aqui, ó, em um IP Data Factory Reset. Vamos lá. Com o botão menos a gente vem, ó. Chegamos aqui. Vamos ir com o botão power e vamos agora em redefinição para configuração original. Vamos com o botão menos, botão power. Perfeito. Chegou nessa interfacezinha aqui, o que é que a gente vai estar fazendo? Vamos aguardar. Pronto, formatado com sucesso. Vamos apertar aqui agora no botão power, né? Nessa opção reboot, system no. Pressionei, vamos aguardar o aparelho iniciar. Assim que ele iniciar, galera, o aparelho já está formatado, tá bem? Então, aqui de antemão, ensinei para vocês como formatar esse aparelho. Se por acaso vocês conseguirem formatar e lembrar a conta Google, beleza. Se não conseguir lembrar, não se preocupem, né? Pois eu tenho um tutorial aí explicando tudo certinho. Como é que eu faço para desbloquear esse aparelho. Vai estar lá na descrição do vídeo. E peço para vocês que se você gostou, deixe o like, comenta, se inscreve. Porque ajuda muito o pequeno canal a crescer cada dia mais. Beleza, galera? Um abraço do Caio Nacel. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON